Eu não tenho inveja de ninguém, nem ambiciono o que os outros têm, E assim sou feliz, porque Deus me fez assim, creio que serei feliz até o fim, Querer o impossível não convém, pois quem procede assim não acaba bem, Pode guardar os seus milhões, que eu não lhe peço um vintém, Pois eu não tenho inveja de ninguém, quem planta o mal não pode colher o bem, O melhor é se viver sem fazer mal a ninguém, não querendo saber da vida que os outros têm. Querer o impossível não convém, pois quem procede assim não acaba bem, Quem pode guardar os seus milhões, que eu não lhe peço um vintém, Pois eu não tenho inveja de ninguém, quem planta o mal não pode colher o bem, Quem planta o bem não pode colher o mal, O melhor é se viver sem fazer mal a ninguém, Não querendo saber da vida que os outros têm. E aí